Música 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 Andando o girlfriend. Essa pessoa tinha um papel de legal. Sem que ela era um exemplo como fã. Ela não era um clareza. Ela passou com a talla. Como você nos quer dizer, Quem tira 24 anos, O que você entrou para fazer uma consulta! Então, na sua fã, está na casa alguma dica Essa é a nossa visão, E se você não consegue fazer isso em seguidores, então eu vou fazer isso em seguidores. Não posso ver se eu não consegui fazer isso. Eu vou fazer isso. Não sei. Você não é um cara de caralho? Você não pode ver se eu não. Você não pode ver em seguidores. Não pode ver se você não consegue fazer isso. Eu não acredito que nem que o mundo não se torne a triste para todos os corpos da política daqueles aí Os fatores são fechados Eles deixaram a Dietvânia Eles afleraam Eles falam Eles falam Eles falam Eles estão dentro Os serem havendo, eles eram lá Os serem havendo Isso é isso. Então a gente tem que nos fazer a gente Há uma pessoa que não há trabalho O pessoal que não há trabalho Eu conheço que não há dinheiro Há uma pessoa que não há trabalho Ele não tem um valor Ele não tem um valor Ele não tem um valor Mas o quanto a gente não está vendo a foto? Você não está vendo a foto? Você não está vendo a foto? Você não está vendo? Você não está vendo o que é? A vídeo é bom! A vídeo aqui! O que é isso? E aí os dois me apresentar. Mas você vai ver como uma famílita, aí você vai ver como um filho de Deus. Como te abençam, mas eu já não sei o que, quando te abençam de Deus. Como você não sabe se abençam, você vai ver como você vai ver como uma mulher. Não precisa se fazer com os filhos. Então, olha, vamos ver como uma mulher. Você também vai se adecer. Eu acho que é muito bom. Não é a democracia. não apontar o alianza e a democracia porque a democracia está sendo assim e ela disse que ele a barreira e risp 흥ia é isso realmente não apontar mas os filhos que estão fazendo eles são filhos a gente não apontar o alianza apontar as ruas não apontar as ruas E é isso daqui. mas é o valor, o valor que seja a uma obra, Unha mulher que abriu o costuma nascida, E esse tal coisa, Porque quando você faz o formado dos homens, você não faz isto, Ele não faz isso, Ela, ela não faz isso, Ela é a a ação do shopping, e essa o alimento, Ela não faz isso, Ela não faz isso, Ela não faz isso, Ela defende a ação do dinheiro, nas crenhas, Mãe, a gente que não vai desablandes. Nós vamos para o projeto de definitely Júnia, Djiúdi. A gente que não vai para o nosso jornalismo. Você não vai colocar isso. Se conviver,ularmente, não vai para o país. Então, a gente não vai para a raíces. Não vai para a raíces. A gente vai para Dr. A Cidria, nós vamos para a raíces. Não vai para. Se ainda, se sobrou para papiros ou pês mới para a raíces. Então, você vai para a raíces. No. E aí, o que você quer dizer? Elas doutoras do domínio Não unha vida pigmentou Não mudança Não mudança Não mudança Aqui tem gente Quando tem vontade Quando o tremo Quando ass Hunting Quando al dito Quando animal Agora A gente não tem relação aos soldados na vida da Viajano na Vista. A gente tem Nature. A gente que não estava sendo nos bandas nos amigos e foram ap burialas selos afastados e até as livedonnerias. Vocês não têm nenhum link na vida浮 Chopra os Hanselöl. Eles não têm nenhuma problemas de marketing para escolha. E quando eles podem fazer ela no mundo. MThe time there things to se Alguha é diminuir israelises. eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem o que eles vão. Eles não conseguem o que eles não conseguem. Aqui nós temos. Quem quiser se arrumar de uma família só. Tudo isso, tudo o que está acontecendo. Nós vamos ir agora juntos. Nós vamos ter no início. Nós vamos ter em casa. Você acabou de dar essa pausa da vida Ele tinha uma pessoa que não se repõe Então ele tinha uma pessoa que não poderia ser aceita Você pode sempre adaptar a vida Ele tinha uma pessoa que não pode ser aceita O mundo é certo Deus me abençoe Se você ver, meu filho Ele vai ficar no quanto era A pessoa que não faz parte Não faz parte que não vamos ter Não faz parte que não faz parte Você vai ter que dizer Você vai ter que ver A pessoa que não faz parte O Sebe falou que o Emilia trabalha nas ruas, o que tu não quer, não quer de falar. Seu Jesus que o Senhor perdeu no seu nome e o que o Senhor continua, porque o Senhor confereia na bandeira no teu nome das ruas, o Senhor está laindo, quando o Senhor está na bandeira no teu nome, o Senhor está na bandeira de todos, o Senhor está no meu nome, a quem é o Senhor próprio abatido, o Senhor estável, o Senhor está no teu nome, o Senhor está chegando nesta causa. o quê? Lembrando... Opa! Quem é ele é a si rar? É claro, O outro lado, o outro lado, o outro lado. Ele não vai ver. mas ele devem ter espaço a ser juntos ele devem ter espaço ver o Selea ele devem ter espaço ele devem ter espaço o que há doutor, houve esta família os outros dois eram para que eles teremos e ajudá-se com o povo a enfrenta-se a esperanza a considerado a vida ele devem ter espaço para que ele vá lhe��-se em breve a respeito said Seu detalhe Os filhos do Brasil estão empurrindo Because os filhos são iguais Os filhos do Brasil Então o Espíciano, será que o Amor O Espíciano e o Matar O Amor O Amor Ele é um alimento Os filhos estão em pé O Amor Más doan O Amor É o Amor O Amor É que o Amor Ele não precisa O Amor O É A Si Ele é O Amor Seguha Hade chorova minflê Niin tunte niin kalama kafu Ou nanajokafu Konno ala laisite Ou te laisite fe Ou te laisite fe Ou ye musoufuru laisite de kono Ou sera ka kalawun ke laisite de kono Ou sera oube wajuli minade Laisite minbe naoko a tafe de Ode kira samu ye bina oube Ka wajuli ke mali konoko Ni laisite tunte Nyamarea fuita ou bolo Libertela ouka wajuli ke kasoro Daluya dore be Ou daluya amabo oserafe Abina mana mana kancha ya de Abina ba lila sabu mamunum bi kire fi Kafiru ni jene ki laude farla nyonka Koulou be alaka dine korota Olu ye re jogo manye Olu ye re koyere damine sushye minye Oye re manye Sipas manye re manye Jago au kafu ka obbe So ye re jo asanfe Awo be na kafu ko laisite Awo bafia ka doani minye Bebe mindo Mintoko bolendo Mali ye re be mindo Otorite ye re be mindo Ata rojo au ninyo ganchi Sabu ybo ode do ode kumakambia me Ode kumakambia tayo roja Ode foto Ode imaji be ye Awo be ye no ode imaji Slami ya kono odisara ka kumana ye Slami ya koni be Kama ya kono odisara ka kumana ye Kumena ya kono odisara ka kumana ya kono ya Você se sabe que você quer dizer que alguém está fazendo isso. Isso significa que alguém está fazendo isso. Eu estou falando em uma das pessoas que estamos fazendo isso. Deve ser que isso nos fizeram. E vamos ver como essa foto. Estou contendo quem está achando a venda de 사. Mas de quem está achando a venda de loco está te sentindo? Vamos ver isso. Vai começar a fazer um bebê, qualquer família está acher a وقتela. Se você quer fazer uma bebê para fazer uma bella si você está a mal. E aí eles dizem que quando eles falam lá, eles falam aqui Quando o homem liga, eles falam das ilhas dicas Eles falam da minha vida Eles falam da minha vida Quando ele falam da minha vida, ele falam da minha vida Eles falam da minha vida O que é isso que eu adorahim do que o que está acontecendo? É porque eles não conseguem falar, Já para mostrar , Eu não acrecio para então! Quando ele fala Mãe , Ele espera-nos um para o hemarочное Então, eu falo que eles não precisam falar E eu quase não! As pessoas não saudades, machte seus expositores! E mensagens no Facebook bistandidatos. Quando você não fornece, já está 1997. Você não pode melhorar que você tenha A comunicação ou você tenha Não têm Children de Filhar e o dinheiro não é Não temos de ser E aí não está? Ele não está mais soltando. Ele não está mais soltando. Ele não está bem soltando! A adeção é um templo de Deus. E aí, Deus está todo graças a Deus! Deus está todo graças a Deus! Deus é o grandeza é o suficiente para pessoas Deus está todo, porque eles não podem falar assim que não estão fizesendo a vir. Como o Cukurroba, o que você está aqui? O que é, o que é o Cukurroba? O que é o Cukurroba? O que é o Cukurroba? No entanto, totalmente during a trancheura das transições. Não, por que foi a trancheura contra o lado? Não sei que foi uma coisa só. Eu vou falar que não é nada. O que é Pilwister falou? Não é nada. Porque você não é nada. Ele era 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 era. Foi até uma maneira era. Meus meus amigos, meus meus amigos, meus meus amigos. Então, vamos lá. assim становiam que ele fazer uma coisa muito feliz Adriano porque ela pode ter feito naquele dia Você quer que ela fique Quando você quer que ela fique Você quer que ela fique Porque ela fique à uma fila Então ela precisa ter a nossa vida Nessa forma se pode ter feito Quando ela não pode ter levada, não pode ter levada Você diz que a mãe não pode ter levada Você quer que a gente tenha levada Tu acha que ela é levada Não pode nos atos Esse homem demek ter que assim não temhearted palavras a manipulação é parecida , , , , , , , , E o que você quer dizer? Se você quiser fazer isso, você quer fazer isso, você quer fazer isso. Na verdade, como o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo Cristo justifica a morte. Para ele não importa que ele não tenha levado a nossa terra do que o Senhor Jesus Cristo, ele não pode haver aquela terra em casa. Ele não pode fazer isso. 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 Ele não pode agradecer. Entendido por que você não consegue fazer isso. que eles não se conhecem. E você sabe que sim, mas eu quero ver. A gente que se conhece, vai ter uma palavra que ela não comece e vai ter uma palavra. Ela não comece. Ela não comece, ela não comece. Ela não comece, ela não comece. Ela não comece. Ela não comece. Ela não comece. Seja que você está no mundo, está na vida da vida, está na vida da vida. Se você for no mundo, não se torna o que está na vida da vida. Não se torna o que está na vida da vida da vida. Porque a vida da vida da vida, a vida do mundo. Ele não se torna o que está na vida. Você vai dar essa vida. Eu não sei. Eu nunca fiz a política para cair de viver. Então, eu não me lembro. Amém! Baradake, me aka wako kalanko Sisankonikisi ee mori Nanye mwuma bolota bilahi Ambileu Anyevon foka no bolo Nanye choche bolota Kwa ee mori di Nasi debe ebolu Ube eekra mwobaye Ebe misiri dola sali Aho misiri salito la Ekera mwobaye Ebe kawalimuso daragesera Bilahi Antisutu lade Anyevon foka Antae jama nakodi Anyevon mwoblo Ikra mwobbenina Weyede kungwe ye Ambe beno fe kile nkele Jesus e repete O pessoal está fazendo isso Ele vaiar sempre Ele vaiar sempre Ele vaiar bem Você quer dizer que era Uma coisa das Benedictas Eu acho que era Maria de Deus Isso era Moramente Era A melhor 3 Eu as Cabe Não tem a ideia do seu coração Não tem um homem era até os meninos Não tem uma história, a gente como ele é o qual a qualidades nós não gostamos ela lembra que saia olha quer dizer que ela não se caminha não tem um homem que soa Não tem um homem que soa o outro cara parece que ele estava claro que ele disse que que gewungen de formação usamos ela faz parte E esse nós não acontece você diz que saindo A vida de nós A palavra, ele diz que ela favorece e o que a gente A gente vai fazer isso O que o que a gente tem A gente tem que fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Esse irmão Mare Estará com a caminho para mim e eu tenho certeza. Essa é a verdade. Ela se tornau, não quer ouvir a caminho. Ela é lhe dizia e ouvir o nome do nome dos bairros fãs. Outra toda a decisão dos bairros e coináteras vezes por eles. Ela não quer dizer que ela não quer dizer que ele não é assim. Ela não quer dizer que é ele de novo. Ela não quer dizer que ele era grande, ela enferma dessa corretora. Foi a raquete que ele olhador teve que ir embora. O que você quer dizer? como você disse, ronde agora assim você disse, quando eu pensei, quando eu ver meu senhor, então você diz que o senhor As vezes nós falamos como uma espécieza do Chia de Deus. Nós falamos, como ela responde com muito! O Baby do píciez da Barra de Deus. Antes de trás da Sorna de Deus tenha um dinheiro para pensar com ... Porque é um dinheiro para falar com pessoas. Eu acredito. Então eu Muhine. De todos os seus maxiâhos, João Quiro lá��, São Salmo, São Salmo de C Century. Mas換o de cá simtinguinha, ele deve morrer na chegada. Quem tem que morrer na chegada, 中共 deve morrer. Você deve morrer nunca morrer. Hum? Você pode morrer quando morrer, que vamos morrer. Uma dessavada, morrer é morrer. isso para mó socha dizendo que isso, Você já sabe que não탄?.. Mas vamos, que isso seja a condição de Deus! Das toll听 ela, mas o que tem amoi que se não fazendo a走吧 E se eu morreria? Porque se você quer dizer que você não quer dizer, se você quer dizer que a gente não quer dizer que a gente não quer dizer. Se você quer dizer, o que você quer dizer que a gente tem uma mudança pela luta pela luta pela luta, você não quer dizer que tem uma mudança, ou que tem uma mudança e outra mudança. Ou seja tão tão espalhosa! Duda pela Mulher, está com sua mulher? Você consegue calma e naigger! As pessoas que estão de acordo com a gente. Não é sugerir que você está fazendo aqui para a gente. Isso é um problema que são seus problemas. esse o minuto é aicamente etance,исne a ajudado isso. Isso significa que ajuda umawoman e sencilla, e isso наш Forum lá no principal, porque como essa situação? Porque você faz so Bunuí da minha casa, porque ela não quer com certeza que a gente immersão 24 anos? Porque eles usam as pessoas que filmam eu procuro quando nós conseguiremos fazer isso então meu growlí-o porque entrepreneurs essa work cambio deorrhamento e perseguir nossa banheira, Como você quer em frente com seus filhos e seham indo, em uma palavra que está no coração, em uma palavra que está no coração de Jesus. Como um que está no coração, o que você não faz este evento? Como um que está no coração de Jesus, em uma palavra que está no coração de Jesus. Você quer que seja uma espécieza porque ela não é uma espécieza. Do que você quer que o mundo aqui está no coração a quem? Ou seja, você quer que a gente esteja no coração. Enquanto isso se torna há 20 anos, quando os dois três dias de sorte, eles não podem ser sabidos de ninguém, mas o sucesso é assim. Também ele não tem perdão em sua vida. Ele não comece a fazer isso. Ele não se torna a fazer isso. E esse um mundo de novo e novo para fazer isso, é um mundo pessoal que eles estão fazendo isso. Ele não deve ter que fazer isso porque quando eles estão fazendo isso, eles não estão no fundo. É porque esse é o homem que quer falar disso. Vamos fazer isso permite-la. Axualidade a transformação de seus recursos Mas a delas a transformação de seus recursos Ele conducei cada um problema Mas parece que para o oportunidade de fazer isso Você quer dizer que os seus recursos fazem isso Quanto eles levam a transformação O que eles levam a transformação de seus próprios super braços Ele levam a transformação quando você vai morrer Eles dizem que eles levam o seu corpo Os seus filhos sem que se transformassem de dizer que eles falavam. O que é isso? Isso mesmo? Você pode te dizer que você está comendo. Você é esse homem que está comendo. Você pode ver ela? Você pode fazer essa linha, porque você pode vender e manter a coragem? Você não vai se perguntar como você está comendo? Você é esse homem que está comendo. Ele não quer dizer que ele é um aluno. Ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não precisa. Deus se tornou nos cor Sagem Deus se tornou sempre para ter a case Desde o mundo, a ser o Etapa Para não se FEI de esta ychliches Mas o acster perdeu Ok, sim, agora você chega Você consegue tomar essa professora de住ha Para aquilo estar em немного Eu estou agradecido Eu sempre estou na paz. Eu se lembro do ano. Outro aqui é um problema. Eu não vou negar essa necessidade. Eu não vou negar essa necessidade. Você não pode ver a necessidade. Você vê a situação agora ou o que você vê a situação. A situação agora é interessante. Mdô, você vai adorando o plano. Não é bom, não é bom, não é bom. Se inscrever no canal no moves. Nos amigos não podem fazer umas coisas. Essa é uma coisa tão grande. Essa é a nossa questão. A verdade é que essa é a Kournã do quê? Não sua dor. E você não vai fazer nada. Mas se tornou a uma pública feita então esse nosso volume. Então fica legal para a gente. Nós não vamos lá porque saem que estão precisando de alta o tamanho dos outros. Você não pode fazer isso então. Aí Agora já há um Isto é assim gente Nãooles não Os brasileiros vão Quando o caminho Viva Viva Hoje você pode Você sabe Que é o mal Vocêва Passa Uma Uns Então Qual é Inputável 好的 Ele vai vir 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 Você tem um sangue e uma dança e comente de como nos fez com caros e qualquer pessoa não precisa aplicar afinal quando, talvez, um tratamento ou outro, falar inquietro antes de levaria sua수록 Você tem um senhor Quem tem dak tele no Brasil ele é o traumatismo Então, você também pode estarrendo porque iria ter cabelo porque tem a história da O olsun que fez um relax do que a Isla você pode k French você pode ter na زalagem você pode saber surely Eles estão tentando que todos sejam também e os problemas. Porque você está vivendo as mulheres que estão vivendo. A vida mesmo em uma vida. Reduz, isso é o nome. Então, eles têm mostrado. Não há como uma mulher assim, porque não há como uma mulher que está vivendo. Eles viram, que tem que ser o nosso homem que está vivendo sobre isso. Mas quem tem que é assim, que é uma mulher que está vivendo isso. Quando 30 anos, Mas isso tudo para você nos seus papéis, que se torne à casa e vai para nós, mas, você faz fazer 또ira sua mãe, sua mãe era 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 hermoso. Você faz o quê? Você nunca adorou uma filha de uma filha, a sua filha de uma filha, não é como não é como se amassar. Você não quer fazer a filha da filha, você sabe do que a filha da filha não, você pode ir para cá. É o mais do que você já está fazendo Masimasaí está aqui É o mais do que ele se torna E o que você quer para O papé que ele vai fazer Ele vai fazer Porque ele vai mudar 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 É o tempo de câmbha A gente tem que dizer Era o Sexualismo Era o que ele ia fazer Quando ele ia fazer Era o Sexualismo Ilha da qualidade É isso É isso A gente pode chamar o trabalho que falar na vida, é que eles sóam com gente, eles sãoukizados, eles não estão quechando a vida, eles não sãoukizados. Eles tentaram ir para a vida, ele fala queista, era uma vida eles não sãoukizados, eles não é o uso de vida, ele lembre o algar, eles não sãoukizados, eles não sãoukizados, como se cita o Salamiya. Não é que pra nós, porque meus irmãos tem o Salamiya, Essa é a a para o a 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 just a a a a a Então ela se員 o povo de Seleu. Nem que não sei se você, sabe o que Hunter Zarek ou você está procurando? Eu sou eu não abrumo de Seleu! Quando morrer de Seleu, o Pai ou o Pai ou o Pai, o Pai ou o Pai ou o Pai Rereza,plexa,plexa e o Pai ou o Pai ou o Pai ou o Pai, Você fala que nunca está pedindo. Você fala que não é toda a sua pessoa. Você pensa que não há muita coisa, como ela tem que morrer, O que eles estão estão? Eles estão! Quando você está achando que você está fazendo isso, você vai passar e eu o que ele está tentando a assuntos. Quando eu falo, eu posso fazer com eles, eu posso dizer com eles, e para o que eu falo agora. Quando você está fazendo isso, Eu não digo. Você quer dizer? Eu digo que você está e fora. Você tem isso aqui! Você tem isso aqui! Optional. A aula diretriz, bado? Eu não sei queיעi, mas aquilo não é porque maisbounde me ligou. Vamos clare em esc��ções. Tudo bem o que vocês sabem. não dico meu querido namorado meu querido rinc regardingogen divide não devemos costumar não devemos faltar querido, querido, escreveu mas não devemos. não devemos gastar oh é아 esse bebe sabido Polizei e煎 O que você tem assisti flirtos nos inscritos, tocam com seus amigos se coachasse! Você encontra seu altek. Se inscreva no conteúdo. Se inscreva no canal e telephones, não estáz funcionando no nächste課. Ele também não gosta. Ele hoje fazemos isso. Tudo35, computadora. Tchau. Banho do nome. na lili reminhe masito nililinagalikele, awa ere badu abeka balo minau lili reminhe, o eren galony o eren janfaie olahi, o eren janfaie o eren baloni indela tansumogo ulabalo ala urumogo tolau, ibisalibe suu urumogo foita ala, urururisi rodon kawori tika tame kawori tika tame sri uka jo kalansou uka jo kwa nyaki alako de kama efe mindamine te alako kwa konna kwa kake alako nikrama wó ya ungeka bala wó eku mawele di mefe mindamine maki alako kwa konna koti saaki alako ae o inga loni o inga loni e te sigi itake sunyalie kata wali tau minetoro kana kanisigin kafoku sisa kwa eeli maniara ebe tai hijila ebe misirujo na rua oraaca na rua meus inimigos mano o Tema vamos lá vamos lá dos ou na rua vamos lá порo por grosso ele disse'me ótima liga que eu vou falar contigo ele vai fazer a trânsita e ele vai fazer a trânsita eu não posso fazer a trânsita mas há uma moedra o meu documento o meu documento é como o meu documento ele vai fazer a trânsita ele vai no nosso documento ele vai derrubar o documento ele vai sending a trânsita que os documentos não conseguem Isso é isso. Para que você seja nele Dona que elaиту Mas olha ali Quem vê na Flash Que a gente não dá Ela não dá Ela não dá Não dá Quem sozinha daади Não dá Meu nome é É tudo queyora ver. Vem sobre como ter quieta ou até que no bolo. Vem que aquele nome é queira. Ele não derrubou uma conta de uma jakera. Ele não derrubou uma grande conta de uma vida. Ele não derrubou uma conta de uma gestão que ele estiver no pai. Ele não ofê uma conta de uma grande, uma grande grande grande. Ele não pode comer demais. Ele não derrubou de finanças ao menos. Ele não pode comer toda uma casa assim. Ele também atuou. Aqui eu vou pegar outro papel de trabalho. Vou provocar que Jesus esteja com a amiguinose. Porque a uyanda para não ter o somagem. Ou se não que ele se lhe recebe, ele se lhe recebe, isso é esse nome a todos decimais. Ele disse que o homem não derrota ela não apertura. Mas ela Ballon, ela poderia ver se o que seria lá. Está ali e e se o que aconteceu. Nós que nós nãoалиmos. Nós não precisamos de alguém. Nós nãoethamos nós. Deus te abençoe. Porque o seu círculo aqui é o Salmão de Santa Nicola. Ele pode se apoiar e avisar sobre todo o seu mundo. E se dizia que o meu Deus é então. Porque o meu Deus tem impensado de Jesus que Deus te abençoe também. Porque quem é o que o que o Senhor está na vida, o que o Senhor está na vida. Então, os dois vir lugares, para quem é o que o Senhor está na vida. Ele é que quem é o que o Senhor está na vida. O que eu digo que quem é o Senhor está na vida. Para quem é o Senhor está na vida. Olha o nome disso, a dizer que faz Caos botões para ser derramados. Não há mais problema. Não há atéPI. Ou não há Jamie seu território quer dizer que os homens que o mamão tem eben do sel wastanho, também ele pensou que seu destino des ringoooo Boston está na vida. O rosto é um bagulho que seus homens aborram, ow Eles são ricos give gram, Heatam, gabil na equipe e Bela que esperam Talvez Kib 우리 vc para ela Aí você A Facebook para ele a lei para ela que pronuncia Ele podia 35 مسoste gasolina, nós teremosätes rugas. Mesmois do mundo Nós comerciamos. Ai mudança. Nestearlo o caso. Hạpa de dançar! Temos dois muitos anos. Nós adoramos. Nós somos습니다, nós somos cristalizantes. Nós somosaurados gözockados viele. Mas nós*** um filho da família e cordonês Alex ele explica como Alex ele lhe desce earning a oportunidade é um filho que têm a operação pois há残 anticipado o filho da família Não é ating kotseño, enfim Está vendo o senhor E não é? Porque o senhor Panto, ele allemaal A paz, um choca O senhor Não, sem placar Ou seja o indemiesen Sua milagre Quando loro Ou seja congelado o homem que ele se faz de bem e ele criei, ele criei tem que daria o seu risco ele criei não vai ter de trabalho não pode daria a sua vida ele nos dá mais tempo é isso que você tem tempo quando você tiver um velho ele fala que ele já está então eu te ver é isso que você quer porque você quer fazer estranho não você quer achar a gente Aqui mas que tu questo comércula, dama, Tent'es brusca emprendesta lui e né Серг. Tent'es brusca Tent'es choverde façon ecorefed mono e fr29 efetas dessa nós Tent'es b romance isla 아마 整 columns da gente. Tent'es espressor em que é зам Вы Veja Toyota Veja que ele ainda está E se sente que eleido Só ele como muitas vezes Prince Amor Não, 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 não. um us 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 Eles não estavam todos. Eles não estavam ficando. Eles estavam ficando. Quando você morrer, você não vai ter mais de novo. Mas, porque eles não vão ter mais de novo, eles não vão ter mais de novo. Eles não vão ter mais de novo, não vão ter mais de novo. Os pais, os pais, os pais, os pais... o Bordeleza nos salvadores e o legal o dinheiro porque esta viajando isso a todo mundo porque o dinheiro é o dinheiro é o dinheiro que eles não podem ser a gente está aqui a gente não vai a gente anual E aí, o que você quer dizer? Então, nós vamos ver a seu casting, nós vamos ver a minha vida. Nós vamos ver a sua conta. Não se não nos TED Ponte, não é? Se você sempre conhece que você conhece que você fosse uma vida. Se você não tener que fazer aquilo, se não entrar com ela. Isso não é a sua conta. Mas não é a sua conta! Você pode ter que fazer isso. Não é a sua conta, mas não. Não se não vai ver, não é a sua conta. Não há uma conta, não há uma conta, não há conta. O sistema é obrigado. Un governo com si trano o Um veneno estáON aattend al Ano, espirito, ele é trouxe E Enerem o vídeo próprio Não Nunca sua comًa Nunca sua confiança A gente não vai dar né bere de Deus O que você vai nesse momento? Como você vai dar o que vai a aquele maquilho? Ele vai dar a que o que você vai dar. Ele vai dar isso aqui para você Só que ele vai dar pra mim A vida para você Para você ter que dar o que você está fazendo Porque isso também é uma irmã A filha do Senhor Não vai fazer nada Mas para você ajudar a dizer a você A gente sabe que eles não adoram as canciones do maior coisa. Mas as ужасas no Boyan da Kinga da Kinga da Kinga. Os Estados-Lis falam que não se ocoram. Os Estados-Lis falam com a família. E eles falam que os Estados Unidos falam. Mas os Estados Unidos falam. Eles falam quem estão aqui de Kungola. Os Estados Unidos falam aqui. Os Estados Unidos falam Zephano. Os Estados Unidos falam. O que você quer? يفom e 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 ele tenemos que ver manras ele tem a ver e ele vai ter alguém como seca Lungas no renovador ovataceres Ele tem noivo Onde está noivo Ele tem noivo Ele temенные stable Jonnie cedec Eles até flew into uma pessoa Mas esse livro é Wediata Aí não tenho tempo de soar E clica em makan Ela está sempre выacralada Então E sei que é oério E Não significa que Talvez um outro Em dizer não É que oце Não é que o Isso é isso Então Na mímica do queезigualmente N Sciences Não, não, não. Não, não, não. 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 não.